Feliz Vem no caminho dos pecadores Vem se assentar na roda dos escarnecedores Seu prazer sim está na lei do Senhor E meditar dia e noite E será como a árvore Junto a rio de água viva Dá seu fruto no seu tempo Sua folhagem não murcha E tudo o quanto Ele faz Será bem sucedido Jesus deu sua vida Por mim, por você Da morte nos livrou Seu sangue nos lavou Nós cremos, nascemos Ganhamos nova vida Agora vamos viver Jesus deu a Bíblia Pra gente aprender Como vivejo de dia Até o anoitecer A Bíblia nós lemos Criança já não somos Estamos a crescer No mundo há perdidos Que vivem sem viver Nós testemunhamos Pra que eles possam crer Falamos de Cristo Falamos de Cristo Com a boca e com a vida Pra que todos possam crer Jesus deu a Bíblia Jesus deu a Bíblia Pra gente aprender Como viver de dia Até o anoitecer A Bíblia nós lemos Criança já não somos Estamos a crescer Nascemos, crescemos Nascemos, crescemos Vivemos nossa vida Pra igreja crescer Nascemos, crescemos Nascemos, crescemos Vivemos nossa vida Pra igreja crescer